Em canteiros de obra de construção cível é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar a se erguir. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios dos ângulos desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde ao quê? Olha o que ele está falando. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada. Então, isso aqui é que eu quero. Concorda? Certo? Agora, vamos pensar um pouco. Vamos pelo caminho 1. Depois, nós vamos pelo caminho 2. Pelo caminho 1, você está falando de área, claro. Sabe algum valor aqui? Então, você chuta um valor. Posso dizer que aqui é 3, o ponto M e N? Posso dizer que o ponto N e C é 4? Agora, atenção. Esse N aqui não é o ponto médio? Se ele é o ponto médio, ele divide esse pedaço, esse pedaço todo aqui no meio. Então, se aqui é 4, aqui também é quanto? 4. Seu ou não? Agora, pensa um pouco. Você concorda que esse triângulo M, N, C, ele é semelhante ao triângulo B, A, C? Concorda ou não? Então, existe... Existe o quê aqui? Um fator de proporcionalidade. Ou seja, eu estou multiplicando o pequeno por algum número para ter o grande. Seu ou não? Você concorda que esse lado aqui do pequeno é 4? E o lado homólogo dele no grandão é 8? Se o pequeno é 4 e o grande é 8, significa que dizer que eu estou ampliando o pequeno quantas vezes? Duas. Então, o fator de proporcionalidade é 2. Seu ou não? Vê se você pode dizer assim. O pequeno aqui é 4 e o grandão aqui é 8. Seu ou não? Então, se você disse que no pequeno esse lado é 3, então esse grandão vai ser quanto? 6. Porque é o dobro. Seu ou não? Você está aqui atribuindo valores. Então, diga para Titio qual seria a área disso daqui. A área, por acaso, não é base vezes altura dividido por 2? Então, a base aqui é 4 e a altura é 3. Você concorda então que vai dar 6 como área do pequeno? E a área do grande? A área do grande não seria base vezes altura dividido por 2? 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. É ou não é? Agora, veja que fato curioso. Atribuindo valores, você entendeu que a área desse menor é 6. Seu ou não? E a área do grandão é 24. É ou não é? Mas eu não quero a área do grandão. Eu quero a área só desse daqui. Se tudo é 24 e esse pequenininho é 6, tira esse 6. Vai ficar quanto aqui? Você concorda comigo então que a área desse camarada é 6 e a área desse camarada é 18? É ou não é? Então, essa área representa o quê dessa área aqui? É o triplo? Então, representa o triplo do triângulo MNC. Seu ou não? É ou não é? Agora, presta atenção no caminho 2. Seu ou não é? Quando é? Seu ou não? Não é? Está rápido, suappy. Seu ou não? Simponso. E? Seu ou não? 7 bene? Obrigado.